Eu continuo aqui no barranquinho, na Protássio Alves, ao lado do barranco, tem estacionamento. É hoje a grande parrija de Porto Alegre. E eu quero recomendar aos senhores e as senhoras o matambre recheado, a paleta de cordeiro e os pimentões grelhados, entre outras coisas que estão no cardápio que eu chamo de especiarias aqui no barranquinho. Bem, hoje, dentro do programa especial que estamos fazendo direto aqui do barranquinho, eu convidei algumas figuras importantes da nossa cidade, do nosso estado, que têm uma visão interessante sobre segurança pública, sobre impunidade e sobre política. No caso, a Fernanda Barth, jornalista, cientista política. Eu tenho levado, inclusive, no Rádio Livre, da Rádio Bandeirantes, para participar dos debates. E sempre que tu vais lá, Fernanda, olha, tu já estás carreando um time de seguidores que tu nem conheces, porque o retorno é realmente maravilhoso. Prazer te encontrar. Boa noite, Diego. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo nessa noite fria, né, Diego? Uma noite fria, gelada, boa para tomar um vinho e conversar mesmo. Mas a situação política do país está realmente como uma montanha russa, né? Todo dia tem uma emoção nova, uma nova revelação. E a gente tem acompanhado isso com muito cuidado, mesmo porque esse ano é ano de eleição, né? A gente tem eleição para prefeitos e vereadores. E é indiscutível que o quadro nacional vai ter um forte impacto nas eleições municipais. A gente que trabalha com esse tipo de análise tem que estar sempre atento, né? Fernanda, quem dissesse, a Lava Jato tem dois anos e dois meses, né? É isso. Desde que pegaram, primeiro, o Alberto Youssef, lá, a ponta do novelo. Há três anos, quem dissesse, quem arriscasse, quem apontasse que isso estaria acontecendo, provavelmente seria chamado de louco, tá? Mas está acontecendo e uma coisa espetacular no Brasil, né? O aumento da consciência das pessoas. Onde é que vai parar a Lava Jato? Qual é o limite dessas mudanças todas que acontecem no nosso país? Olha, Diego, eu vejo que a Lava Jato, ela não tem discriminação, né? É, pega todo mundo, não importa o tamanho, não importa o partido. E eu vejo isso como uma coisa muito positiva, que o Brasil precisa passar por isso. O Brasil precisa se passar limpo, precisa dessa lavagem, né? Que está sendo promovida. Ontem, um monte de gente foi pega de surpresa, né? Durante essa semana, várias pessoas foram pegas de surpresa com o pedido múltiplo de prisões que o Janot fez com a maioria dos caciques nacionais do PMDB, que era uma coisa, assim, impensável. Tinha uns cards rolando no Facebook, que dizia daqui a pouco o Brasil vai ser um país que pode ter quatro ex-presidentes presos. Aí botava ali no mesmo card o Collor, o Sarney, o Lula e a Dilma. Quem diria, quem pode dizer que isso não vai acontecer? Talvez aconteça. Eu vejo que o limite da Operação Lava Jato é aquilo que o Moro já vinha colocando, o juiz Sérgio Moro, há algum tempo atrás. O limite é a sociedade. Enquanto a sociedade estiver atenta ao que está acontecendo e estiver apoiando a operação, eu vejo que ela segue e as instituições são pressionadas a levar as coisas adiante. Se a população não desse o apoio necessário, a gente, com certeza, correria o risco de grandes acordões para proteger as pessoas envolvidas. Porque é inegável que é toda uma história política construída em cima da corrupção que vai ruir, né, Diego? A gente vai ter um novo país após a Lava Jato. E esses políticos vão ter que entender que a moralização da política é uma coisa necessária, que eles vão ter que se reinventar. Eu acredito numa renovação gigante e eu acho que isso vai fazer muito bem para o Brasil. E isso no processo eleitoral, a cada eleição? Sim, porque a base para a eleição presidencial de 2018, ela é a eleição municipal que terá esse ano, né? Porque para tu fazeres um... para tu elegeres um presidente, tu tem que ter vereadores e tu tem que ter prefeitos. E eu acredito que vai haver uma renovação muito grande. Eu não acredito que o PT vai fazer mais de 10% das prefeituras no país. É um partido que vai encolher bastante. Por outro lado, a gente vai ter um crescimento da esquerda mais radical, daqueles descontentes que vêm do PT, né? E as questões dos políticos que se posicionarem no centro e um espaço muito grande aí para a centro-direita se desenvolver, né? A gente tem um gap de lideranças incrível no Brasil, isso é um problema que a gente tem que enfrentar. Nas próximas... nos próximos 10 anos, a próxima geração, hoje tu olha para o quadro nacional, eu não consigo dizer eu votaria conscientemente, tranquilamente, neste candidato para presidente. E eu converso com as pessoas, como tu também conversas, e ninguém consegue dizer eu voto nesse aqui e estou tranquilo. Nós não temos líderes. A gente tem que construir novas lideranças nesse país, isso é muito importante. E a Lava Jato é um catalisador disso tudo. É a ação que desencadeou todo esse processo, né? Como é que nós deixamos o país chegar neste grau de corrupção? E o Petrolão está aí, olha o que o Jorge está nos trazendo. Olha só. Vem cá, Jorge, por favor. Isso, coloca aqui e me conta o que tu estás trazendo para nós aqui. Cogumelo recheado, queijo rock fort, tempero da casa e alecrim. Para enfeitar. Como é que ele sabia que eu gostava disso? Adivinha. E aqui, 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 aqui. Matambe recheado. Matambe recheado. As linguiças da casa, cenoura, bacon e temperos da casa também. Excelente. Maravilhoso. Que maravilha. Bom proveito, gente. Muito obrigado, Jorge. Obrigado. Excelente atendimento aqui no barranquinho, ao lado do barranco, a melhor parrija de Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Fernanda, recentemente, em um evento CEPRORGS maravilhoso, esteve aqui o chefe do laboratório, do birô de pesquisas da IBM. E ele, em uma entrevista para mim, ele disse o seguinte, olha, a honestidade cada vez mais vai estar na moda no nosso país. Eu gostei da frase. É, mas é um absurdo, né? Porque, de uma certa forma, isso deveria ser uma característica das mais básicas, né? Para um representante. Quer dizer, isso hoje é diferencial. A que ponto a gente chegou no Brasil, que isso se tornou um diferencial. Eu tenho visto algumas pesquisas que elas analisam o perfil do candidato ideal, que as pessoas buscam para eleger um prefeito, um vereador. E as pessoas têm buscado, em primeiro lugar, a honestidade, confiança e a credibilidade. E a experiência vem lá em quarto, quinto lugar. Isso é muito ruim para nós, como nação, né? Mas as pessoas estão traumatizadas. Então, elas querem alguém em quem elas confiem, que elas saibam que tem a ficha limpa. Só que a honestidade deveria ser uma coisa que qualquer um que vá concorrer ou queria ser representante de uma nação, vai gerir milhões, bilhões de reais. Isso deveria estar dentro de todos eles. Vamos fazer uma pausa para degustar estes cogumelos recheados e este matambre recheado também. Concordas? Plenamente. Bem, eu e a Fernanda Bartch acabamos de degustar estes cogumelos recheados e esse matambre recheado também. Um negócio maravilhoso. Um negócio maravilhoso, né, Fernanda? Maravilhoso. Matambre maravilhoso, bem macio. E os cogumelos aromáticos, assim. Cumprimentos, hein? Cumprimentos essa equipe maravilhosa aqui do Barranquim. Fernanda Bartch, e a eleição em Porto Alegre, o que nos espera? As pesquisas mostram aí que a Luciana Genro, de extremíssima esquerda, está na frente, nas pesquisas dos partidos aí. Confere? É verdade isso? Olha, eu vi algumas pesquisas, mas não é tão admirável assim. Porque Porto Alegre é uma cidade que tem um eleitorado que varia normalmente de 28% a 30% na esquerda, sempre na largada. E há uma desilusão em relação ao PT muito grande no geral. Esses eleitores tendem a migrar para a Luciana, né? Só que ela tem um teto de rejeição que tem aparecido nas pesquisas bastante alto, complicado de ela transpor isso. Só que ela realmente sai com um discurso de esquerda que não está corrompida. Ela tem uma base forte entre alguns setores do funcionalismo público, entre os universitários. A gente sabe que tem gente do PSOL diretamente envolvida nessas invasões das escolas, por exemplo. E Porto Alegre tem essa característica de ter as eleições polarizadas. A gente sabe que de um lado você vai ter a esquerda, e do outro lado você vai ter qualquer coisa que vá contra isso. Tem definido o voto em Porto Alegre? Tem sido definido pelo voto útil nas últimas eleições. Eu tenho defendido isso. As simulações de segundo turno, quando elas aparecem e mostram quem é o candidato que pode derrotar um candidato da esquerda no segundo turno, e esse candidato tende a aglutinar os votos como se fosse um ímã. Acontece isso nas eleições estaduais sempre no Rio Grande do Sul. Tem acontecido isso. Aconteceu o episódio Anamélia Sartori, aconteceu no episódio Rigoto Brito, aconteceu Ieda, Olívio, aconteceu diversas vezes. O que tu estás dizendo é que ela provavelmente não conseguirá chegar. Mas e aí, quem é que chega? Quem será, na tua opinião, o prefeito de Porto Alegre? Eu sei que faltando aí quatro meses para a eleição é difícil dizer. É difícil, mas hoje a gente tem algumas ideias. Eu, mais do que falar em nomes, eu falo em posições. A gente vai ter três candidatos fortes nessa eleição. É impossível que passe disso. Nós vamos ter um candidato de situação, nós vamos ter um candidato de oposição e nós vamos ter um terceiro candidato que provavelmente vai sair da base da situação para correr com candidatura própria. A gente tem um espectro de centro-direita que tem um eleitorado, que a gente sabe que existe gente que cresceu nesse... O centro-direita em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no Brasil, cresceu desde o Mensalão para cá. Então as pessoas querem ter um candidato de centro-direita para votar. Essa pessoa que se posicionar nesse espectro ideológico vai ter voto. Então a eleição, tudo pode acontecer. É uma eleição curta, com dificuldade de arrancar com recursos. É uma eleição onde a criatividade e a inovação vão dominar. É uma eleição, por exemplo, que a Luciana Genro não pode participar de programa de TV e de debate, a menos que os candidatos entrem em um acordo, porque ela não tem o número de... O PSOL não tem o número de deputados federais necessário para participar de programas de debate de TV, mas eu acho difícil que Porto Alegre, as emissoras de Porto Alegre, deixem ela fora dos debates, se ela tiver a primeiro ou segundo lugar. Eu não vejo chance, por exemplo, de um candidato do PT chegar no segundo turno, mas eu acho que vai a Luciana contra alguém, entendeu? E eu vejo que, por exemplo, o atual vice-prefeito de Porto Alegre tende a crescer na polarização, o Onyx Lorenzoni tende a sair bem na eleição e temos diversos outros candidatos que as candidaturas não estão bem postas ainda, muito tem para ser definido, mas eles têm que cuidar para diferenciar bem o discurso e não ser mais do mesmo. Cumprimentos pelo trabalho, Fernanda, sucesso. Obrigado, boa noite a todos.